Oi minhas lindas, meus lindos, tudo bem? Eu espero demais que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Receitas da Kelly E hoje iremos fazer uma receitinha maravilhosa, super simples, fácil e tenho certeza que todo mundo vai amar Iremos fazer um sorvete de pêssego com um pedacinho ali dos pêssegos no sorvete Esse sorvete fica simplesmente incrível, fácil e delicioso Sabe aquele sorvete cremoso que você come sem os pedacinhos da fruta? É esse mesmo que vamos fazer aqui no canal, um sorvete de pêssego super fácil e delicioso Antes de começar o vídeo, já deixa pra mim aquele like, comenta e compartilha Já me conta de onde que você está me assistindo que eu quero muito saber Então antes de começar esse vídeo, não esquece do like, não sai daí e vem comigo! Vamos começar a fazer o nosso sorvete de pêssego de liquidificador Iremos precisar de uma lata de pêssego de 450 gramas, tem essa latinha Eu reservei aqui dessa lata seis pêssegos, que a gente vai estar colocando ali os pedacinhos da fruta na massa do sorvete Então você vai utilizar aí quase uma lata dessa cheia, só que antes você vai reservar seis pêssegos Então aqui no copo do liquidificador, vamos colocar com a aguinha que vem junto ali tudo O nosso pêssego aqui dentro do liquidificador Essa água, gente, da latinha do pêssego, ela vai dar todo um sabor especial no nosso sorvete de pêssego, tá? Vamos vir com 500 ml de leite Esse sorvete é muito fácil, delicioso E bem rapidinho também, o sorvete é de liquidificador Vamos vir com uma caixa de leite condensado E vamos precisar também de uma caixinha de creme de leite E agora por último, vamos vir com uma colher de sopa de emulsificante Tá usando esse aqui, ó, emulsificante Uma colher de sopa E agora a gente vai levar essa misturinha pra bater por cerca de dois minutos Ou então até que fique tudo bem homogêneo E agora vamos passar o nosso sorvete pra um recipiente E olha como que ele fica super cremoso E rende bastante Vamos colocar aqui na tigela o nosso sorvete de pêssego E aqui vamos colocar os nossos pedacinhos de pêssego Que eu reservei no começo do vídeo que eu falei pra vocês Reservei seis pêssegos e piquei bem picadinho assim Vamos colocar aqui na nossa receita Vamos mexer E agora a gente vai transferir aqui o nosso sorvete Pra potinhos E eu decidi passar o meu sorvete de pêssego Para potinhos individuais Aqui eu vou estar utilizando esse potinho de 250 ml Então eu vou vir aqui com uma concha Vou pegar assim, gente, ó, desta forma E vou preencher os meus potinhos Olha que sorvete delicioso Preenchi aqui um potinho Então agora eu vou estar preenchendo todos os meus potinhos Quando estiver prontinho Eu mostro pra vocês quantos que rendeu Acabei de preencher todos os meus sorvetes de pêssego Aqui nos potinhos E me renderam dez unidades Rende bastante aqui esse sorvete Dá pra você pegar e vender aqui essa delícia Que eu tenho certeza Que quem fazer aí pras vendas Vai ser aquele sucesso garantido E por todo o sorvete Fica os pedacinhos do pêssego, gente, olha só Que delícia Fica todo o pedacinho do pêssego Aqui no potinho do sorvete aparecendo Super pra chamar a atenção aí De quem quer vender essa delícia Olha que maravilha E são potes grandes, tá? Olha só na palma da minha mão Pra vocês verem que é grande Potes de 250 ml cada potinho Aí só é tampar todos os potinhos E levar lá no congelador por oito horas Ou então se você preferir Você pode estar deixando aí De um dia para o outro Então agora eu vou levar todos aqui no congelador Quando estiver prontinho Venho mostrar pra vocês E o nosso delicioso sorvete de pêssego Já ficou pronto Deixei gelando aqui de um dia para o outro E ele já ficou super firme Vou pegar aqui e mostrar pra vocês Olha só Os pedacinhos de pêssego pessoal Em volta aqui, ó De todo o sorvete Olha só Que delícia Dá pra você pegar, fazer pra vender Que eu tenho certeza que vai ser aquele sucesso garantido Afinal, quem é aí que não gosta Daquele sorvete cremoso Com um pedacinho ali da fruta No meio do sorvete Gente, é de dar água na boca, né? Olha só E por todos eles Tem aqui os pedacinhos de pêssego, ó Todo sorvete tem Delícia pra você pegar Fazer pra vender Eu tenho certeza que vai ser aquele sucesso garantido Então agora vamos provar essa maravilha de receita Mostrar aqui pra vocês Bem de pertinho essa delícia Olha que sorvete Super, super cremoso Olha só, gente Então agora vamos provar essa maravilha Quero mostrar aqui pra vocês Um pedacinho do pêssego, gente Quero pegar uma parte que vem um pedacinho da fruta Olha só Hummm Vamos provar essa maravilha Hummm Nossa Gente, que delícia Esse sorvete de pêssego Nossa, tá muito delicioso mesmo Com um pedacinho do pêssego É tudo de bom Hummm Que maravilha, viu? Olha isso aqui, gente Hummm Super cremoso Fica muito, muito cremoso Super maravilhoso ali Esse pedacinho da fruta E olha a cremosidade desse sorvete Sorvete mega cremoso mesmo, viu? E eu espero muito que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar pra mim aquele like Curtir, comentar e compartilhar esse vídeo Que eu tenho certeza Que assim como você, outras pessoas irão fazer Irão amar também essa receitinha Então já compartilha que me ajuda muito E aqui me renderam 10 potes De 250ml Então é um sorvete de liquidificador Que rende bastante mesmo Então espero muito que você tenha gostado do vídeo Um beijão no coração Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau